É verdade que o Banco Inter é melhor que o Nubank? Eu sei que você tá com essa dúvida, afinal de contas, agora é a era dos bancos digitais. Então eu vou te contar três coisas em que o Banco Inter é melhor que o Nubank, sim. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e hoje eu vou te contar motivos pelos quais o Banco Inter é melhor que o Nubank. Mas calma, antes de já ficar com raiva, eu quero dizer duas coisas. A primeira é que hoje eu vou contar as três vantagens do Banco Inter, mas no próximo vídeo eu vou contar três vantagens do Nubank. Então fique inscrito no canal se você ainda não é inscrito e deixe o like se você quer saber qual é o melhor banco digital pra você. E também tem um cupom aqui na descrição pra você pegar R$10 no RecargaPay agora pra você gastar como quiser. E a segunda coisa que eu tenho pra te dizer é que nem o Banco Inter e nem o Nubank estão me pagando nada pra fazer esse vídeo. E a prova disso está nesta camiseta, que é uma camiseta do Warren, que é um concorrente do Nubank e um concorrente do Banco Inter, pelo menos na parte de investimento. Ou seja, ninguém tá me pagando nada. Tô fazendo isso aqui de coração aberto pra te ajudar. Então por isso eu te peço, se você gosta desse tipo de conteúdo, manda pro seu amiguinho, tá bom? Vamos lá então. A primeira vantagem que eu considero muito pertinente do Banco Inter em relação ao Nubank é a diversidade de produtos. O Banco Inter é um banco completo, de fato, que vai muito além dos serviços básicos, como transferência, pagamento de contas, serviço de cartão de crédito. Além dos serviços básicos, onde você pode guardar dinheiro, fazer recarga no celular, essas coisas que todos os aplicativos de banco digital fazem, o Banco Inter ainda oferece uma gama de serviços, olha, consórcio, financiamento de imóveis, um serviço completo de corretora de valores com home broker, onde você pode fazer investimentos em renda fixa, renda variável. Você descobre qual é o seu perfil de investidor respondendo um singelo questionário do próprio Banco Inter, e aí você já tem um portfólio completo pra investimento. Além de tudo isso, você ainda tem uma loja dentro do Banco Inter, onde você ganha cashback. Lojas muito conhecidas em todo o Brasil estão dentro do aplicativo do Banco Inter, e se você comprar qualquer coisa pelo aplicativo do Banco Inter, você ainda ganha cashback. Ou seja, por toda essa quantidade de serviços que o Banco Inter oferece, esse é um ponto que o Banco Inter é, sim, melhor que o Nubank. Você discorda? Já comenta aí se você discorda. Quero saber sua opinião, não esquece de comentar. E vamos pro segundo ponto, onde o Banco Inter se destaca sobre o Nubank. A segurança no Banco Inter, nós temos o iSafe, que faz toda a diferença. O iSafe é uma ferramenta que reforça ainda mais a segurança no acesso às transações realizadas pelo cliente. Todas as autenticações das operações são feitas por códigos temporários que são gerados no próprio aplicativo. Ou seja, além da sua senha de cliente que você possui pra usar o seu cartão, a senha do banco, você ainda possui o iSafe pra poder movimentar o seu dinheiro. Em comparação direta com o Nubank, por exemplo, além do aplicativo do Nubank, por padrão, não ter uma senha na hora de você abrir o aplicativo, ou seja, qualquer pessoa que pegar o seu celular pode entrar no seu aplicativo do Nubank e ver quanto você tem de saldo na Nuconta, ver quanto você tem de limite no cartão de crédito, onde você anda gastando, enfim. E aqui vale um parêntese, você pode adicionar uma senha pra abrir o aplicativo do Nubank, nas configurações do Nubank, mas por padrão, o aplicativo não tem senha. Enfim, como no Nubank você só tem a sua senha do cartão na hora de fazer transação, qualquer pessoa que souber a sua senha consegue pegar todo o seu dinheiro e transferir pra outra conta em questão de segundos, ou seja, o seu dinheiro no Nubank está seguro desde que ninguém saiba a sua senha. Já no Banco Inter, além da senha que você possui, você também tem o iSafe, que garante uma segurança a mais na hora de transacionar o seu dinheiro. Então, por esse motivo, eu considero que na questão de segurança, o Banco Inter é superior. E a terceira vantagem do Banco Inter em relação ao Nubank são as taxas. Eu sei que por serem bancos digitais, a gente já costumou a ouvir dizer que esses bancos não têm taxas, nem o Banco Inter, nem o Nubank, mas o fato é que existem algumas taxas, impostos, coisas que não tem como a gente evitar. E no Banco Inter, isso é menor. Quer ver? Vou te mostrar. Por exemplo, pra sacar o seu dinheiro, a gente sabe que quando a gente vai sacar o dinheiro ou do Banco Inter ou do Nubank, a gente precisa ir até um caixa eletrônico da rede Banco 24 horas. Tem outras formas de sacar também, mas o jeito mais conhecido é esse. No caso da Nuconta, você paga R$6,50 cada vez que vai fazer um saque. Pra alguns clientes, esse valor já diminuiu pra R$4. Pros outros clientes, isso ainda vai mudar. Então algumas pessoas pagam R$6,50, algumas pagam R$4. De toda forma, no Banco Inter, ninguém paga nada. Na hora de você sacar o dinheiro que é seu lá no caixa eletrônico, o Banco Inter permite que você saque o seu dinheiro sem pagar taxas, o que já é uma boa vantagem. Outra coisa é que no cartão de crédito, a gente sabe que existem os tais juros rotativos, que você paga quando você atrasa lá o pagamento. No caso do Banco Inter, os juros rotativos são 7,7% ao mês. É caro? É caro. Mas é pra gente não atrasar a conta mesmo. Mas se você já acha 7,7% ao mês caro, saiba que no Nubank, os juros rotativos do cartão são 12% ao mês. Olha, presta atenção aqui na data que eu publiquei esse vídeo, porque pode ser que se você estiver assistindo isso muito no futuro, esses valores tenham mudado. Mas no momento, são essas taxas. Enfim, no Banco Inter, a taxa é menor. E outra coisa, se você costuma fazer compras internacionais, você sabe que na hora de pagar essa compra internacional, você vai pagar algumas taxas que são obrigatórias. O IOF, que é o imposto. O PTAX, que é uma taxa que você paga também pela conversão da moeda. E também o SPREAD. Eu sei que você deve estar se perguntando, que diabos é o SPREAD? Então, simplificando, o SPREAD é o seguinte. É a diferença entre a cotação comercial da moeda estrangeira e o valor pago pela realização da operação. Ou seja, além de você pagar a taxa da conversão da moeda estrangeira, você vai pagar as taxas obrigatórias, que é o PTAX e o IOF, que para todos os bancos são a mesma taxa, e vai pagar a porcentagem do SPREAD, que incide sobre o valor da moeda estrangeira. No caso do Nubank, o SPREAD cobrado é de 4%. Já no caso do Banco Inter, é de 1%. Então, as compras internacionais tendem a ser mais baratas pagando pelo cartão do Banco Inter. Enfim, esses são os três motivos pelos quais o Banco Inter é superior ao Nubank. Então, eu te lembro que o próximo vídeo vai ser para citar três vantagens do Nubank sobre o Banco Inter. Então, se você tem interesse nesse universo de bancos digitais, se você está interessado em cuidar melhor do seu dinheiro, em ter um melhor banco, com os melhores serviços, com as melhores taxas, fica inscrito no canal e manda esse vídeo para os seus amigos também, porque assim você me ajuda a ajudar mais pessoas, tá bom? A gente tem um grupo no Facebook, participa lá, que lá a gente troca ideias sobre muitos serviços e produtos digitais. Eu também estou no Twitter, twitter.com.br alexcoimbra. Entra lá, a gente troca uma ideia, tá bom? Agora eu estou indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você, tchau!